Aqui, irmãos, é o tanque, esse tanque T-14 que ele fica destilando ali na Rússia e ele não foi usado na guerra ainda, diz que. Então eles falam que esse tanque aqui é só tipo um protótipo para assustar os inimigos. O tanque T-14 armada, o mais moderno MPT da Rússia, é um dos mais poderosos do mundo. Difere completamente do sul dos modelos russos. Segundo fontes militares sustentais, o T-14 seria apenas um protótipo que não entrou em produção em série, usado apenas sem desfiles. Entendeu? Olha o que que tá acontecendo ali, irmãos. É que nem a Coreia do Norte, né, fica mostrando aqueles... Coreia do Norte fica mostrando aqueles mísseis, né. É um tanque T-QR desenvolvido e produzido pela Rússia para servir como o principal fericulo e printado do seu excesso. Esse tanque T-Batalha tem a última geração passada na plataforma que o Compatio Universal Armatio é o primeiro tanque T- próxima geração produzida em série. Será? Parece que não, né. Dizem... 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 Boatos Sustentais que é só... Só protótipo por enquanto. Ali na... O Copética fala que tá produzido em série, né. Diz que ele já foi visto já na Ucrânia. Se não me engano. Tanques russos armados têm concorrente ucraniano. Dizem... 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 Artemis, o Artemis a gente já conversou, né, irmão, sobre o programa Artemis, a pedra da lua do programa Artemis, que está ali em Washington, né, e agora a França, né, era o que faltava ali para o programa Artemis, né, é, o programa da NASA, irmãos, que agora diz que faz também verificar um vulcão, né, o programa Artemis, a NASA emprestou a rocha, a rocha no lar para a exibição no salão oval, a rocha no lar, e o programa Artemis, que trouxe, irmãos, a Tayana, a crânche, que é o do sol, já dissemos isso aí, isso tudo, e agora, então, o programa Artemis, aqui a foto, e todos os países da OTAN, irmãos, Alemanha, agora Finlândia, aqui, né, Suécia, Dinamarca, Noruega, então, todos os países, aqui, então, a frota marítima, a gente estava falando daquela questão do mar pálptico ali, ó, e pelo mar pálptico mesmo, a gente estava tendo aquele exercício militar da Rússia, né, onde teve uns, uns passamentos suspeitos ali, a gente teve o Norte-32, é, 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 lá em Carmos, né, a Turquia, né, participando ali desses exercícios também, Marinha chaponês, até junto com o chapão No Mediterrâneo Vigitado, né No Mediterrâneo ali E na onde Diz que vai ser No Mediterrâneo Irmãos Mediterrâneo Na onde que vai ser a explosão atômica Que vai começar a terceira guerra mundial Segundo a profecia da terceira guerra mundial Vai ser a partir de uma explosão nuclear No Mediterrâneo E esses navis nucleares No Mediterrâneo Então são bem intensos também Esse quadrão aqui Até o chapão Com o navio no Mediterrâneo Você vê O chapão, né O chapão O chapão está aqui Ele está com o navio Aqui no Mediterrâneo Junta ali com a Turquia Entendeu Cadê Aqui, irmãos Eu vou no panheiro Vou deixar vocês aqui Com esse Com esse vídeo Mostrando aqui Já vem aí, irmãos Os caracinhos de mão Estão aí Se for pegar o café Ali, irmãos Tivisa do Paraná Perto de Itapema Nós estamos aqui perto Aqui, irmãos Nós estamos aqui Saiu sol Nós estamos aqui Do lado aqui também Marincar aqui Londrina Aqui Al discovered Ainda Aqui Uma Digo Boa 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto